Música Alô Brasil, está começando agora o programa pra quem é bom de papo Está começando o programa pra quem é bom de xaveco E vem chegando o solteirão Desça o elevador, pode descer o elevador Tem 60 solteiras, queremos conquistar Pronto, chegou Meninas, o gatinho chegou Aqui é pra ver quem é bom no xaveco Tudo bem? Seja bem-vindo Como é o Diego? Senta aqui, Diego Já tô vendo que o Diego tem um forte físico bem malhado Tem um corpo bacana Vamos ver agora, atrás dessa máscara bonita que parece um gavião também Vamos ver o rostinho dele, olha lá a boquinha dele Vamos ver, olha lá o narizinho dele Eu não quero estragar o cabelo Vai Olha lá o galão Gavião Gavião Chega aqui, Gavião Gavião, eu achava que você era um cara bonito Mas o cara que tá no elevador é muito mais bonito que você, Gavião Olha lá Perdeu, playboy Muito bem Bom, tem meninas afim de você Vamos lá, vambora Vamos fazer agora a nossa seleção natural Através do nosso painel aqui do xaveco Ele escolhe as meninas E vamos eliminando as que não foram escolhidas Vamos revelar o painel para o Diego Revela o painel do xaveco Olha lá, nós temos aqui Estilo tela Na hora H Flashback Lua de mel Na telinha e unhas Na hora H Na hora H Abre aqui na hora H para mim Pode abrir na hora H Vamos ver o que tem aqui Agora é o seguinte Na hora H, Diego Você prefere aquela garota que é veterana Que tem muita experiência Você prefere a caloura Que tá começando talvez naquele dia com você Não tem muita experiência Ou você prefere a freirinha Não Isso eu não faço Isso eu não sei O que você prefere? Eu gosto de... Isso eu nunca fiz Ai Eu gosto de ensinar também Eu vou na caloura Vai caloura Marca caloura aqui Quem é veterana E quem é freirinha Pode ir embora do xaveco Quem é veterana Vem cá de freira Tchau freirinha Tchau freirinha Vai beijar Não, não Vai beijar não Não é freira não Não dá beijo com a viola Vai embora Vai embora É freira né Freira Veterana Veterana ou freira Freirinha Freirinha Tchau freirinha Tchau Você é freirinha Veterana Veterana Tchau Veterana ou freirinha Olha meu pai tá assistindo Freirinha 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 Tchau freirinha Bom Já eliminou um monte E eliminou E eliminou Infelizmente eliminou Moças bonitas Essas aí ele não tem mais chance Aqui no xaveco Vamos lá Próxima escolha O que você escolhe agora Diego Estilo de vida Flashback Lua de mel Na telinha Ou unhas Pode escolher Estilo dela Estilo dela Vamos ver o que tem aqui no estilário Pode abrir por favor Abrindo nós temos aqui Romântico Ou caçadora de emoções Então você prefere aquela moça Romântica Que realmente gosta de jantar A dois Ela valoriza Aquele cara que abre a porta do carro Que manda flores Ou você prefere aquela caçadora de emoções Que tá Só que é emoções da vida O que você prefere? Eu vou no romântico Vai no romântico? Então marca aqui romântico E as caçadoras de emoções Vão embora do xaveco É a nossa seleção natural agora Quem gosta de emoção Pode ir embora do xaveco Tchau tímida Ó Ó Eu achei engraçado Bonito hein Tchau meu amor Tchau Tchau princesa Tchau Que você é caçadora de emoções É? Caçadora de emoções Olha o que você perdeu aí É gato? É bonito? Bonito ou joga fora? É gato Lindo é Já vai lá grandona Olha lá Mais alta que eu Dois metros de altura Manda o painel aqui Vamos ver a próxima escolha do Diego Estamos fazendo a seleção Lembrando Nós temos aqui 60 participantes 60 meninas Vamos ter aí no final 7, 8 ou 9 Pra xavecar o Diegão O que você escolhe agora? Flashback Lua de mel Na telinha ou unhas O flashback é legal Flashback Abre o flashback por favor Vamos ver o que tem aqui no flashback Flashback É... Já voltou com a ex? Ou a fila anda? Você prefere aquela mulher que... Fica apegada ao passado? Que fica tentando reconciliar? Dando moral pro ex? Ou aquela que terminou Não quer saber? Já vai pro próximo Ó Celso Eu não tenho problema nenhum E tenho um remember Com mais Já volta com o ex? É, já voltou Ah, já voltou com o ex É isso? Já voltou com o ex Então marca aqui E aquela que faz a fila andar Pode ir embora do programa Quem faz a fila andar Pode ir embora do programa Ó, essa aqui faz a fila andar Já fez a fila andar Já fez a fila andar, amor? A fila anda, né? A fila anda Olha lá que você perdeu, ó Olha lá que você perdeu Olha, essa aqui parece uma princesinha Quer dizer que a fila anda A fila anda, Celso Bobiou, dançou? Dançou Perdeu o playboy Perdeu o playboy Muito bem Perdeu uma gata Tchau, meu amor Onde você vai? Bom, seguimos na escolha do Diegão Diegão, o que você prefere agora? Lua de mel Na telinha ou unhas? Vamos lá Para continuar a eliminação Na unha Unhas Você prefere uma menina Que tenha as unhas Pintadas e afiadas Ou você prefere aquela que tenha A unha cortadinha Para não te arranhar? O que você prefere? Vou na pintadas e afiadas, né? Pintadas e afiadas Barca aqui É gostoso, Celso É gostoso Unha bem feitinho Para dar aquela arranhada gostosa Com carinho Passa no pescoço Dá aquela arrepiada Exatamente Nas costas, na barriga Quem tem as unhas curtas Para não arranhar? Unha curta não dá não Pode sair do... Olha aqui que você perdeu Unha curtinha A fila olha, bebê É, perdeu Ó, deixa eu ver a unha Perdeu, vai embora você Olha que morena bonita Tudo bem? Você é bonita, hein? Muito obrigada Muito bem Muito obrigada Parabéns É que eu tô comprometido Senão eu já ia chavecar, né? Eu sou bom de chaveco Bom, nós temos aqui Nós temos aqui Oito Oito Oito, meninas Jogaram oito Aliás, uma coisa que eu não pedi Eu gostaria de ver com o auditório Que hashtag vocês usariam para o Diego Vamos lá Todo mundo Mostra a hashtag Deixa eu ver Me leva junto Eu quero Gostoso Deu calor Meu caso Bom, tá com moral O auditório achou você um cara bonito Vamos ver agora essas meninas Vou fazer de tudo para conquistá-los São oito meninas, é isso? Muito bem Olha só, todas bonitas Daniela, tudo bem, Daniela? Bem-vinda ao chaveco, Daniela Tá solteira de verdade Muito bem Ali tem um cara bonito Chamado o Diego Lembrando que o melhor chaveco Ele vai escolher E já vai ficar selecionada para a final Então agora O importante é falar com a voz do coração, né? Falar com a verdade mesmo Para conquistar o coração dele Você é boa de chaveco? Sou É, bom Demorou para responder Vamos ver agora se ela manda bem no chaveco Ô, Diego A primeira é a Daniela, tá? Vamos lá Vai mandar o chaveco Capricha, vai, Daniela Oi, Diego Tudo bem? Tudo bom Olha Eu queria que você estivesse nesse momento Olhando nos meus olhos Mas, como não pode Então vou mandar um chaveco Me chama de Receita Federal E se declara para mim Um chaveco É um trocadilho bom É, é bom É, é Teve introdução boa, natural Acho que funcionou Essa foi a número 1 A número 2 é Isabela Tudo bem, Isabela? Tudo Você tem uma carinha de neném Você tem uma carinha de, sei lá 18 anos, por aí É, por aí Acertei Muito bem Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem, e você? É, então Como você viu, tem 18 anos, né? Eu sou novinha Mas eu posso te dar uma vida inteira de felicidade Bem, bem bonita também A Elisana A Elisana Como que fala o seu nome? Hã? Eu sei se chamar de Elis, pode ser Se chama Elisana Mas ela quer que se chamar de Elis Tá bom, Elis, vamos lá Boa de chaveco? Ai, mais ou menos Você tem um corpão Você é bailarina, não? Não Não é bailarina Mas tem um corpão Dá uma volta aí Tem um corpão aí Malha bastante? Muito Muito Então vamos lá Caprista no chaveco, Elis Olha, Celso Eu não sou muito boa de chaveco Mas vou dar uma jogada É, Diego Oi Você gosta de treinar? Gosto Muito É Gosto muito Você faz um agachamento perfeito? Quatro Ai, que pena Eu queria te mostrar como que se faz um agachamento perfeito Você pode me mostrar? Chaveco Passe ele de novo Pode Pode Ele não entendeu Ele não entendeu Eu já entendi o que você quer Você quer que ele dê uma agachada Eu, por exemplo Só que eu gosto de agachar Eu só tenho agachada Eu só tenho agachada mesmo Na academia eu não tenho ido Manda de novo Vai Explica melhor Diego, você gosta de treinar? Gosto Você gosta de fazer agachamento? Você faz perfeito? Gosto Gosto Que pena Porque eu gostaria de mostrar como se faz um agachamento perfeito Chaveco É um chaveco É um chaveco A auditória não gostou do seu chaveco A auditória não gostou Não gostou do seu chaveco A intenção é boa Eu entendi qual é seu chaveco Entendi É um chaveco safadinho Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e você? Tudo bem, você é muito bonita, Thaís Obrigado, você também Muito obrigado Bondade sua Bom O seu álbum está ali no elevador Não está te vendo Vai ouvir sua voz agora Tem que caprichar o chaveco Por enquanto as meninas estão Aproveita, porque elas estão indo mal Você pode sair bem Capricha, vai Oi, Diego, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem Eu vou te falar uma coisa Eu não trouxe nenhum chaveco pronto Mas eu posso te garantir Que se você me escolher Você não vai se arrepender Promessa é dívida Promessa é dívida Olha a cara dela Faz essa carinha, vai Ó, ó Eu sei fazer essa cara Ai, gostei Ai Nathalie ou Nathalie? Nathalie Nathalie Errei os dois Nathalie Nathalie, tá pronta? Pronto Não vai fazer chavequinho decorado, né? Você tem algum bom... Fala com a voz do coração Diego Ontem eu sonhei que eu tava aqui te beijando Só que infelizmente eu acordei Você quer continuar o sonho comigo? Aí Aí Boa, hein? Boa Chaveco número 6 agora da Nathalie Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, você? Tudo ótimo Nathalie, você tem cara que manda bem no chaveco Você tem cara de... Você tem cara que é séria Mas que manda bem no chaveco Capricha Não é boa? Sou péssima Péssima? Decorou alguma então ou não? Vamos lá, né? Conversa com ele Chaveca que é bom, vai Oi, Diego, tudo bem? Tudo bom e você? Oi, Tiba Diego, você tem uma colher aí? Não É porque eu te tô te dando sopa Esse é bom, eu gostei Esse é novo, é legal Muito bem Bom, chaveco É a sanhada A sanhada A sanhada são vocês quando... Quando entra o gavião nesse programa, vocês vão à loucura Daphne, nome bonito Ô, Diego Oi Chaveco 7, viu? Tá bom Memoriza aí Vamos lá Tudo bem? Tudo bom, oi com você Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui, você é muito bonita, tá com a roupa bonita Daphne, tem cara que fala bem Capricha Oi, Diego, tudo bem? Tudo, e você? Melhor se estivesse com você, mas... Vem cá Se Deus me desse, fosse realizar dois pedidos meus Se o primeiro fosse você, eu nem ia ligar pro segundo Vamos, moleque! Mandou bem, mandou bem Já usou antes, não? Primeira vez? Primeira vez, tá vendo? Pela primeira vez, Letícia, número 8 Tudo bem, Letícia? Bem-vinda, é tímida? Por quê? Tô percebendo, peguei na sua mão, a mão tá geladinha Percebi que na sua postura você tá um pouco, né, assim, contida Tá com medo de fazer o chaveco? É complicado, né? Ah, mas manda um chavequinho do coração Às vezes você tem um chaveco pronto como esse Você pode falar do coração, pedir alguma coisa, conversar com ele Pode... capricha Tudo bom, Diego? Tudo bem, e você? Tudo bem É, Diego, como você quer acordar amanhã? Com ligação ou com você ao meu lado? Oh! Boa! Tem mais um agora aqui, vamos ver o nome dela Ou não, você não? O que é isso, meu filho? Calma! Você não! É só 8 Bom, agora você vai escolher o melhor chaveco Difícil, hein? 1 a 8 Qual, na sua opinião, é o melhor chaveco e vai ser classificado? A primeira classificada Quem, Diego? Eu gostaria da 4 Número 4 4! Tá aí! A chaveco E, Thaís! Boa! Mandou bem, legal, Thaís! Bom, nós temos ainda 7 meninas, é isso? 7 meninas! Vamos agora realizar uma prova para mais uma seleção, mais uma escolha O que você gostaria que elas fizessem aqui no Brugnamo para você? Olha, Celso, eu gosto muito de viajar, né? Sim, também E eu acho que quando eu estou com uma mulher, uma pessoa, ela tem que ser parceira Sim E por que não me ajudar a arrumar minha mala, dobrar minha camisa e minha cueca? Bom, ah, chegou a prova aqui, olha lá Nós temos aqui uma camisa que não está dobrada E também, o que é isso aqui? Uma cueca? Eu nunca vi uma cueca dessa Ai, gostei Você está brincando comigo, a cueca é muito feia, muito feia Quer dizer, em mim fica feia, né? Às vezes dele vai ficar legal É a cueca com um botãozinho Gostou da cueca, Bruna? Não, não gostei, não Também não gostei dessa cueca Bom, o que a escolhida vai ter que fazer? Vai ter que dobrar a camisa, muito bem E vai ter que dobrar a cueca e colocar na mala dele A cueca tem acessório? Ah! Bom, a cueca tem acessório Então tem que dobrar e colocar aqui, tá bom Ô, Diegão Oi Quem que você quer que arrume a sua mala? Para ver se você, saber se é uma menina prendada Quero a Letícia Letícia Vem a Letícia Pronto Certamente Letícia Ele já te escolheu porque ele gostou também do seu xaveco Ele ficou na memória Ah, é Sabe dobrar a roupa? Sim Você tem 45 segundos para dobrar a camisa Colocar aqui Dobrar a cueca Colocar aqui E guardar a gravatinha Colocar aqui Aí eu vou mostrar para ele, tá bom? A mala não precisa fechar 45 segundos, ok? Atenção Tempo Valendo Vai Dobrando, vai Vamos ver se ela sabe dobrar roupa Realmente Tá tudo bem Começou bem Começou bem Ó, ela sabe dobrar Ela sabe dobrar Olha aí Ela arruma, arruma Arrumou Dobrou ali mais ou menos Mas tá bom Ficou engana Engana, engana Engana Vai, dobrou a cueca Dobra a cueca Ela sabe dobrar Não, é possível Dobrou bem a cueca Guarda agora Vai dar tempo Guardou Pronto Parou Xaveco Deve trabalhar em loja Não, já trabalhei Já trabalhei Ou é casada Também Também Já fui casada Já fui casada Vai levar a mala pra ele Uma mala carregando a outra Aqui, vai Olha lá Ela dobrou a sua camisa rosa E a sua cueca de pinguim Gostou? Tá bem dobradinho E aí, o que você acha? Gostei Pode fechar? Pode Vai viajar com você? Pode, bora Tá selecionada? Bora Tá selecionada? Tá selecionada, Letícia! Xaveco Já temos a Letícia E temos também a Thaís Duas selecionadas Vamos agora selecionar mais uma Bom, agora a prova coletiva Diego, agora a prova pra todas Nós temos ainda seis meninas Que prova você gostaria que elas fizessem agora? Quando eu tô pra sair E muitas vezes as mulheres Elas se atrasam, tudo, né? E por conta disso Não conseguimos comer em casa Então a gente parou numa barraquinha de hot dog E ela teria que me acompanhar Ela teria que comer rápido Então eu gostaria de saber Se elas conseguiriam me acompanhar Já acompanharam o seu ritmo de comer um hot dog É isso? Vamos lá Tem hot dog no programa Olha lá Tem um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis hot dogs Que eu adoro Me deu água na boca Olha o cheirinho desse hot dog Ó, cheirinho de mostarda Eu amo hot dog Bom, vem, vamos pra cá Todos tem o mesmo tamanho Eu vou falar já Quem comer primeiro Não vou engasgar Vence a competição, tá? Atenção Valendo Vai, comendo hot dog Vamos ver o que faz o primeiro hot dog Agora começou a competição A competição internacional Em busca de um coração Tem que comer hot dog Olha lá A número um tá comendo bem Masticando devagar A número dois tá golosa A número três tá comendo patatinha Tá babando tudo O ketchup, a mostarda A número três tá indo muito bem A número dois tá comendo tudo Parece que a número um tá com fome Olha só, tá derrubando todo o molho Vai, comendo A número, a número Ih, a número dois aqui é golosa Tá comendo tudo Caramba Na frente a número sete Na frente a número sete Comendo um hot dog delicioso É o hot dog do Portioli Aquele que tem a salsicha mole A número cinco Tocou a boca cheia Olha a número sete Vai vencer Rápido que a número sete Vai vencer A número sete Dá frita na frente Vem, olha lá A número sete Tá na frente Vai vencer a competição Vai vencer a número sete Tá comendo com a boca boa Ela vai pedir mais Vai, número sete Vai, agora eu tô torcendo Para a número sete A número dois tá indo bem Olha a número dois A número sete só tem um pedacinho Falta só um pedacinho de pão Falta um pedacinho de pão ainda aí Não pode sobrar nada Ih, olha lá Vai, tem um pedacinho de pão Pedacinho de pão Vai vencer Vai vencer a número sete Vai vencer É aí Xaveco A Daphne é a vencedora Deixa eu ver como ficou A Thaís selecionada A Daphne selecionada E a Letícia selecionada Temos três Vou te apresentar As meninas que não foram selecionadas Vamos lá São muito bonitas Venha pra cá então, Daniela Vamos lá, Daniela Olha só o que você perdeu Olha que gata, Daniela Você perdeu Vem a próxima aqui, Isabela Olha a Isabela Que coisa linda Que você perdeu Vem a próxima aqui A Elis Que tem um corpão bonito Tchau, Elis Tchau Vai malhar, Elis A número cinco A Nathalie Tchau E a número seis Olha que gatinha Também vai embora Perdeu Jair Mas o bom da história Não dá pra voltar Não dá pra voltar Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí, deixa eu ver Olha, eu posso te garantir Que ali atrás Ali Também tá Tem três meninas gatíssimas Que vão fazer de tudo Pra te encontrar Vamos agora começar Com o jogo das coincidências Vamos ver Quem vai vencer E quem vai encontrar O Diego Vamos lá Primeira pergunta Boa sorte pras meninas Diego, fique ligado É melhor ter um botão Para voltar ao passado Ou um botão Para acelerar Para o futuro Escreva, por favor Número um, Thaís Botão pra acelerar Pro futuro Futuro Letícia Acelerar pro futuro Davini Acelerar pro futuro também Todo mundo quer pro futuro Quem você escreveu Pro futuro Todo mundo sobe As três podem subir Quem você prefere Que veja todo o seu histórico Do WhatsApp Os seus pais Ou o seu crush Pais ou crush Escreva, por favor Número um, Thaís Meus pais Número dois, Letícia Crush Número três, Daphne Meu crush Quem você escreveu Os pais Quem respondeu Pais pode subir Sobe a número um Subiu a Thaís É pior que ninguém Apareça no seu casamento Ou ninguém apareça No seu aniversário Casamento ou aniversário Número um, Thaís Casamento Número dois, Letícia Casamento Número três, Daphne Casamento também O que você escreveu No aniversário Ninguém sobe Fica todo mundo aí Você prefere Diego, ter um amor infinito Ou ter um dinheiro infinito É amor infinito Ou dinheiro infinito Escreva, Diego Número um, Thaís Amor infinito O que é? Amor infinito Letícia Amor infinito Daphne Amor infinito também O que você escreveu, Diego? Dinheiro Dinheiro Não tá batendo nada Será que quando a vencedora encontrar o Diego Vai dar liga? Eu não sei O pior é ter os olhos sempre ardendo Ou o nariz o tempo todo escorrendo O que é pior? Olhos ardendo ou nariz escorrendo? Número um, Thaís Olhos ardendo Número dois, Letícia Nariz escorrendo Daphne, número três Olhos ardendo O que você escreveu? Nariz Nariz Quem falou o nariz pode subir Sobe a Letícia A competição empatada em três, Letícia Próxima pergunta Você prefere ser horrível, inteligente Ou um bobo e uma boba bonitão, bonitona? Horrível e inteligente Ou ter beleza e ser bobo? Escreva, por favor Número um, Thaís Horrível e inteligente Número dois, Letícia Horrível e inteligente Daphne Horrível e inteligente O que você escreveu? Inteligente Inteligente Pode subir todo mundo Suba todo mundo aí Vamos lá Próxima pergunta É pior ficar com sede ou com fome? Com sede ou com fome? Número um Com sede Número dois Com fome Número três Com sede O que você escreveu? Com sede Quem falou sede pode subir Como que tá aí? A Thaís está na quarta posição A Letícia na terceira E a Daphne também na terceira Mas pode mudar Pode mudar Ou se a Thaís acertar agora a coincidência A afinidade Ela pode vencer E a Thaís vai conhecer o Diego Se der certo vai ser um casal bom Você prefere doar o seu único celular Ou a sua única TV Escreva por favor O que você prefere doar? O celular ou a TV? Thaís A TV Letícia A TV Daphne A TV Acho que jogaram errado Era estratégia, né? O que você escreveu? Celular Celular Ninguém sobe Próxima pergunta Ganhar medalha nas Olimpíadas como atleta Ou vencer um concurso de beleza? O que você prefere? Ganhar medalha sendo um atleta Ou vencer um concurso de beleza? Thaís, número um Ganhar medalha nas Olimpíadas Número dois, Letícia No curso de beleza Daphne Medalha nas Olimpíadas O que você escreveu? Medalha Medalha Aí, chegou 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 a Thaís É a Thaís que vai conhecer agora Vai conhecer o Diego As outras duas podem passar aqui Venham pra cá Agora você não vai poder conhecer a Letícia Olha que gatinha Olha que gatinha bonita Tá indo embora Tchau E a Daphne A Daphne A Daphne Ela comeu um cachorro quente inteiro Ganhou das outras e não vai poder conhecer Você viu que injustiça isso? Não me escolheu Zé, que pena Não deu coincidência Tchau Daphne Prazer em recebê-la Tchau Tá indo embora Bom Agora é a hora da Thaís Cadê a Thaís? Thaís Venha pra cá você Calma aí Deixa eu ver Thaís Vem pra cá Vira de lado Vira de lado Vai O homem é forte O homem é forte Fica aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem mais pra cá Isso Fica aí Pronto Não olha Não olha Ih caramba Mas o que que tá escrito aqui? Tem uma tatuagem aqui Tá escrito o que? É que eu nem enxergo Infelizmente é nome de ex Nome de ex? Douglas Cobre Cobre Bota o esparadrapo Cobriu Ponto Cobriu Vai Pronto Pronto Então agora Eu quero que você Coloque a mão No cabelinho dele Você imagina como o cabelo dele? Liso Põe a mão no cabelinho dele Pode pôr outra mãozinha também Tenta Tem cabelinho da moda Põe a mão no bracinho Mais embaixo aqui Daquele lado aqui Desse lado aqui Parece que é assim É melhor, não é? Assim? Consegue? Assim? Assim? Não é bração? Tá fria? Hã? Tá gelada? Tá morta Tá morta Pega na mãozinha dela Pega na mãozinha dela Vê se tá gelada Melhorou? Tá bem gelada Tá bem gelada Ela tá nervosa Ela tá no programa de televisão De costas pro cara Que ela vai conhecer agora Você não tá nervosa? Claro Faz parte da... Mão fria e coração quente Não é? Claro, faz parte Ele é horrível de xaverto Vamos começar por aí Eu acho pior Aliás, daqui eu já olhei Já prepara a próxima participante Já tá ali Já leva ela pro elevador Que ela vai descer no elevador Já já os meninos vão tentar conquistá-la Já tá ali a próxima participante Eu acho que aqui não vai ter nem... Será que vai sair abraço? Como que você imagina ela? Esquece a brincadeira que ele fez Ele é bonito Pelo amor de Deus Vamos ver o que vai dar aqui Auditório no 3 Xaverco, hein? 3, 2, 1 Xaverco! A taxa não merece tirar seu motor Deixar comigo que pra esse eu me dou Eu não estou A taxa que eu peço naquele dia Pega na mãozinha dela Isso Quanto que ela ganha? Ela ganha 2 mil, é isso? Ela ganha 2 mil, ele ganha mil, não é isso? Bom, a história de vocês continua nas redes sociais, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no final do Xaverco Pode ir pra lá conversar Se explica lá, se explica lá agora Não ficou bem?